E aí pessoal do YouTube, tô com mais um vídeo pro canal, ensinando vocês a como baixar o Hello Neighbor Alpha 2, a versão mais atualizada de 2016 pessoal, a versão mais atualizada do jogo, esse jogo é bem esperado pra todo mundo pessoal, vários youtubers estão jogando esse jogo, esse jogo é bem legal mesmo pessoal, e é isso. Tem muita gente aí que tava esperando esse jogo, esse jogo é bem legal mesmo pessoal, e é isso, vamos pro tutorial, primeiro eu vou baixar o arquivo Torj na descrição, vou baixando, vou iniciar esse tutorial, quando terminar vou criar uma pasta dessa, vocês vão abrir, e já vai vir pessoal com o arquivo RAR e esta pasta, primeiro vocês vão vir no arquivo RAR e vou extrair aqui, e aguarde que vai estar extraindo todos os arquivos pra dentro dessa pasta. Eu vou dar um corte aqui, quando terminar pessoal, e eu volto. Pronto pessoal, já terminou a extração aqui, e aí quando extrair todos esses arquivos desse RAR, vai estar tudo aqui dentro dessa pasta. Pronto, não vai precisar fazer mais nada aqui pessoal, vocês podem vir aqui no Redist, instale todos esses programas aqui, instale todos, e executando sempre como administrador pessoal, pra não dar nenhum tipo de erro de compatibilidade. Instale os quatro, pra não dar nenhum tipo de erro, pronto, feito isso, vocês podem vir nesse ícone aqui, e enviar ele pro desktop. Vem enviando aqui pessoal, eu acho que dá pra mudar o atalho dele pra ficar mais bonitinho pessoal, vem botão direito de propriedade, até alterar ícone, vem procurar. Vem na área de trabalho, onde você, é uma pasta do jogo, que nós instalamos o jogo, abre a pasta do jogo, vem aí no Hello aqui, abre ela, vem nesse, e que tá com o nome ICO, dá um clique em abrir, bora ver se vai funcionar. Dá dois cliques na imagem, não, agora vocês vem em compatibilidade, marca esse, não, é campo executar como administrador, e vem em geral também, e apaga esse nome atalho, dá uns espaços aqui, o nome fica mais bonito, né, tá tudo colado, é feio. Pronto, feito isso, bota a compatibilidade, mudou o atalho do jogo, aplica e dá um OK. Aí você pode ver que já mudou o atalho do jogo, e já tá em modo de compatibilidade, e é isso, você pode abrir o seu jogo pessoal, e esse jogo aqui não é tão leve assim também não pessoal. Se você tiver um PC razoável, você pode jogar até do médio pra cima, pra baixo quer dizer, mas se você tiver um PC ruim mesmo pessoal, no Low com certeza vai rodar. E é isso, esse foi o tutorial de hoje pessoal, se vocês gostaram, dá um like no vídeo, se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos pessoal. Valeu e até a próxima, fui, fui, tchau, tchau.